Galera, vamos relembrar uma coisinha aqui. Tanto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar, quando quero todos os dias. A um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vem e eu só olhar, tem gente eu sorrir e eu chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem. A hora do tempo é também despedida, na plataforma dessa distração, é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida.